E o governo do Piauí vai realizar o Dia Mundial do Meio Ambiente, vai realizar no Dia Mundial do Meio Ambiente a Conferência Estadual do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Vai ser no dia 5 de junho. Na sexta-feira passada foi realizada uma reunião da Comissão da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos junto com o Ministério do Meio Ambiente para tratar sobre o evento, que vai ter o tema Mudança Climática e Transição Energética Justa. O evento foi convocado por meio da Resolução nº 55 do Conselho Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. O Ministério do Meio Ambiente, claro, será um dos parceiros desta conferência, junto também com o IBAMA.